Os bombeiros e policiais militares do Paraná que foram enviados para auxiliar o governo do Rio Grande do Sul durante as enchentes resgataram até esta sexta-feira mais de 150 pessoas que estavam milhadas em função dos alagamentos provocados pelas fortes chuvas A equipe paranaense conta com nove viaturas, seis embarcações e um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas Os primeiros grandes resgates aconteceram em Lajeado, a pouco mais de 100 quilômetros de Porto Alegre Uma das operações foi no telhado de uma casa com a retirada de uma família inteira que estava isolada Outras ações similares estão em andamento O desastre natural é, segundo o governo gaúcho, o pior da história do Rio Grande do Sul São mais de 235 municípios afetados Mais de 24 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas O número de mortes até esta sexta-feira é de 37 pessoas Outras 74 seguem desaparecidas